Bem criadores, boa tarde a todos. Hoje dia 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais. Então essa live vai ser a live do Dia dos Pais. Vamos responder alguns comentários, alguns amigos, lá no Instagram, no YouTube, né? Nas demais redes sociais aí. Então, aqui tá a nossa mascota, uma galinha gigante, tá muito suja. E aqui tá aí, velho, mas trouxe ela pra mostrar as características que vamos responder nas perguntas. Vamos lá, Brenda, minha filha, vocês já conhecem, né? A primeira pergunta que a gente vai começar a responder é a do índio gigante Caruaru. É Leitsu, Leitsu Cavalcante. Forte abraço. Vamos lá. Ele comentou, parabéns, Júnior, pelo trabalho que você vem fazendo. Eu sempre acompanho esses cruzamentos que você faz e tenho uma curiosidade. Quando você cruza duas raças diferentes, você nota um desenvolvimento superior e uma imunidade maior ou não? Sim, sim, claro. Aí dá um choque de raça, né? Que é a chamada heterose, que é quando é feito um cruzamento em raças distantes uma da outra. No caso, quando eu cruzo o índio gigante com o Rodsland Red, por exemplo, ou com o Plymouth Rock Barra, que são galinhas de postura, em dupla pitão, né? Que é postura de carne. Então, vai dar esse choque de raça. E com isso, a precocidade do índio gigante fala um pouco mais alto. E com isso, o pintinho desenvolve bem mais rápido. O crescimento é mais acelerado do que... Não do que o índio gigante puro, mas do que o Plymouth ou a poedeira que eu cruzar com ela, né? Eu friso sempre que eu gosto de cruzar aves puras, de raças puras. As únicas caipiras que eu cruzo são as suras, que eu acho bonita as suras, né? E não tem raça sura, sem ser uma mistura de caipiras, né? Eu creio que já respondi, né? Ele falou sobre a precocidade e a robustez, né? Acho que ele falou tudo isso aí, né? Fica uma ave robusta, uma ave que não adoece, né? Uma ave muito boa, um tipo de um caipirão, né? Eu creio que já respondeu. Próxima. Forte abraço, Leidson. A próxima pergunta é de vida de campo na praia. Ótimo, amigo. Nós estamos querendo criar peru também. Aprendemos muito contigo. Muito bacana. Parabéns pelo vídeo. Estamos te assistindo aqui da selva andina, a 1.600 metros de altitude, onde só se chega a pé ou a cavalo, em um lugar cercado de natureza, algumas termais e cachoeiras. A única maneira de nos comunicarmos é por uma antena de internet por satélite. E mesmo desta maneira, acompanhamos sempre este canal maravilhoso. Esse é o Alei e a sua esposa é Sofia, né? Eles moram nos Andes venezuelanos e tem um canal no YouTube. Vocês podem vir a vida na prática, né? Vira no campo na prática. Vira de campo na prática. É muito bom o canal deles. Eu sigo eles já faz alguns anos. Eles estão com 47 mil inscritos hoje, né? E eu fico feliz por nosso conteúdo estar chegando também lá nos Andes, né? Local frio também, semelhante aqui em Aranhuns. E eu fico muito feliz. Em qualquer coisa, estamos às ordens, né? Do nosso amigo Alei e do nosso amigo Sofia. Sofia fala espanhol. Um forte abraço a nossos irmãos que nos acompanham, a nossos amigos e irmãos venezolanos. Um forte abraço. Portunhol. Vamos lá. A Leonardo Júlio. Qual o valor de um casal de índio gigante? Você tem sertanejo balão? Bem, índio gigante... Um forte abraço, primeiramente, né? O índio gigante depende... O valor depende das características, né? Eu selecionei essa pergunta rápido, devido à pressa que a gente decidiu fazer a live, né? Então, o valor vai depender muito. Eu vendi algumas... Eu vendi duas agora há pouco, a 700 reais cada uma. Então foram 750, foi 1.500. Já tiveram outras que eu vendi. Já defecou. Se tiverem outras que eu vendi há 350, então outras valem 4.000, 3.000. Então depende das características de uma outra. Sim, quanto à sertaneja balão, há quem diga que é mais uma caipira, né? E há quem diga que pode ser uma nova raça aí, como índio gigante. Mas eu creio que não vai chegar como... Onde chegou índio gigante, não vai chegar. O pessoal tá vendendo muito e eu vou acreditar mesmo na balão quando eu ver o resultado, né? Dos compradores pesando, medindo, mostrando como a gente faz com índio gigante, né? Então, aí eu vou acreditar. Mas, por enquanto, eu não tenho interesse algum em criar balão. Nenhum. Silvana, agricultura. Muito satisfeito com o galo. Muito satisfeito com o galo. Pessoalmente, é que o bicho é grande. Ah, foi o que comprou o galo, o índio gigante, né? Ele falou que tá satisfeito com o galo, mas vendo pessoalmente, aí é que é grande, né? Porque você vendo num vídeo, você pensa que você não vê muito tamanho. Mas quando vê pessoalmente, é o que você vê. Forte abraço e muito obrigado pela consideração. Forte abraço e agricultura. Genética IG comentou. Gigi. É. Genética Gigi. Nosso amigo Jales Almeida. Forte abraço, Jales. Ele comentou assim. Medirados hoje em dia está realmente fora de moda. Até o YouTube proibiu esse tipo de vídeo. Muitos criadores até perderam canais com muitos seguidores por causa disso. Esse aí, esse é o último, né? É. Esse aí eu deixei por último, pra responder ao amigo Jales. Tem mais um. Tem mais um? Até porque ele apagou um comentário. Como ele apagou, eu creio que ele deve ter repensado, com certeza, pelo que eu conheço já. Deve ter repensado e voltado atrás. Porque o gigantismo é a base do indivíduo gigante. Então não tem como sair de moda, né? A ave tem que ter as características pra ser um gigante. E a principal dela é o gigantismo. Eu não gosto muito da ave muito gigante, demais. Porque aí ela vai ficar com muitos problemas. Então tem que ter um conjunto, né? Cabeça. Você não vai pegar um gigante grandão de um metro e vinte, um metro e dezoito e a cabeça fina, né? Aquela cabeça fina, o pescoço fino, grande demais. As pernas finas também. Então tem que ter todo o conjunto, né? Como por exemplo aqui, as pernas bem amarelinhas. As pernas encaixadas das asas, né? As asas a cor. Vai de gosto. Eu, particularmente, gosto muito das mil flores e das pintadas. Mas não quer dizer tanto. Então isso aí é uma parte pessoal, né? Como por exemplo, o bico. O bico mais ou menos nem muito grande, nem muito pequeno. Eu também gosto. Bardela de boi, que é essa daqui. Sem a ausência de bardela dupla. Essas duas das laterais do bico. Ou então dentro dos padrões. Então é isso. O gigante é isso. O gigante não pode ser dispensado de maneira nenhuma. Ao meu ver, né? Um forte abraço aí, amigo Jales. E como ele apagou, eu creio que ele deve ter desistido desse pensamento, né? Como teve gente também que perguntou. Eu não coloquei que são muitas perguntas. Eu não coloquei que são muitas perguntas. As galinhas eu estou vendendo porque a gente tem que fazer um rodízio de aves. Então quando ela chega a uns dois anos e meio, três anos, eu vendo. E eu sempre falo para o pessoal isso aí. Algumas eu vendo novas. Outras eu vendo mais com uma certa... Uma mais dada agora sendo produtiva ainda. Como também os reprodutores. A última? A última é... Mas o padrão do IG não é no mínimo 95 centímetros para a fêmea? O padrão do IG... Pronto, 95. Essa aqui tem 91, né? O padrão do IG, ela é... De acordo com o registro em cartório, ela é 90 para a galinha e 1 metro para o galo. Agora a Bracig, ela está em trânsito ainda para ver se vai ficar 95 a galinha e 1 metro e 5 o galo. Mas nada aprovado ainda. Por enquanto, essa está no padrão, 91. E aí o galo com 1 metro ainda está no padrão. Então, vai lá. Vai descansar. Agora, tem alguma pergunta aí, pessoal? Cícero Carlos mandou boa tarde. Ele é de Granito Interior do Pernambuco. Boa tarde, Cícero. E eu conterrâneo. Aqui é Garayunis, Pernambuco, né? Trabalha. Tem mais? Não. Alguma pergunta, quem quiser perguntar, fica à vontade aí. Não. Na live. Essa live eu vou postar ela também no YouTube. Né? E nos demais canais. No Y, no Kawaii, como alguém chama. E no TikTok também. Ô, Mário. Tio Mário, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bem-vindo à live. Meio do Codê. Hum. Alguma pergunta a mais? Tem muita gente na live? Não. Que dia de domingo, né? O pessoal tá em casa. Aí fica oscilando, né? Forte abraço aí, Diego. Marquinhos. Senhor Lourdes. Mário Ferro. Jadilene. Jadilson. Cardoso. Outro meu. Não é verdade. Cardoso deve ser. Lucas. Isso aí. Enquanto vai chegando mais pessoal, quanto a... Ao canal. O pessoal fica muito perguntando. Vou aproveitar que eu não sou muito de fazer live. Nem de aparecer também. Mas, quanto às vendas de ovos. Eu não vendo ovos. De ave alguma. Com exceção do... Do... Às vezes de ganso. Quando é... Quando tem sobrando. Esse ano não... Não tá tendo. E... Avestruz. Fora isso aí, eu não vendo ovo. Não vendo ovo. Quanto às chocadeiras, a gente vende chocadeiras aí com desconto. Um desconto de 5 a 7%. Frete grátis. Do valor do site. Então, quem quiser, você entrar em contato aí. Que a gente... Vende esse material. Né? Chocadeiras. UTAs. É... Criadeiras. E... Sexo e os demais itens aí. Aqui tem alguns comentários. Vamos colocar um também. O Mário votou. Deus foi apontado. Eu sou um grande amigo de sua família. Amente o Mário. Fábio Veloso votou. Boa tarde, irmão. Sou de Alagoas. Fábio Veloso. Boa tarde, irmão. Um abraço. É... Robson. Botou. Oi, meu amigo. Um Robson. Robson 8906. Sim. Sou de Belém, Robson. Eu sou de Belém de Francisco. Belém de Francisco. Fábio Veloso votou. Não criou ainda, mas gosto muito do seu trabalho de rede. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Josimar entrou. Carlos Bias e Antunes entrou também. Alguma pergunta? Fala pra gente. São os fãs dele aí, que é o Robson. Ah, rapaz. Também sou seu fã, Robson. Beijão, meu irmão. Paulo Torres entrou. Josimar. Josimar. Alguma pergunta mais? Ou vamos parar a live? Final de semana, aqui não é o Criatório, onde nós moramos, né? Então, a gente parou um pouquinho, pensou, vamos responder as perguntas do pessoal. Se a gente achar que a gente passou aqui, a gente vai fazer outras também, né? Dessa vez, a gente pode até divulgar. Essa não foi divulgada, né? Com certeza. Não vai dar muita gente não. Pleno domingo, tarde de feriado, né? Vai dar muita gente não. Mais alguma coisa ou vamos nos encerrar? Não. Então, está aí a Holanda, Marlison e Luiz Francisco. Forte abraço aí, Holanda, Marlison e Luiz Francisco. Raul, eu sou o meu nome, eu quero ovos de avestruz. É, ovos de avestruz tem um porém aí, porque a gente está fazendo as entregas dos ovos agora de quem já comprou há três meses atrás. Então, quem quiser comprar, vai fazer o pagamento adiantado para a próxima temporada, aí daqui a três, quatro meses. Entendeu? Ainda não abrimos, ainda não, mas estamos esperando enviências que a gente está devendo agora. Tem até o do Thiago, que é TikTok, que pediu para ele compro quatro ovos. Tem que enviar o dele e enviar também o do nosso amigo Jorge. Jorge pega no pé, tem uma voz de locutor. Forte abraço, Jorge. Faltam vocês dois, enviê-se os ovos. Ainda está vendendo a viva de avestruz? Já respondi, sim. Se tiver algum grupo, já adiciona no seu grupo. Tem, nós temos o grupo Genuíno Índio Gigante. Eu creio que, até o momento, é o grupo mais antigo de aves que eu conheço. O Genuíno Índio Gigante, ele é 2014. Então, é um grupo, apesar de não ser o Genuíno Índio Gigante, mas lá a gente vende todo tipo de aves. Bisa acabou de entrar. Ah, Bisa, forte abraço, Bisa. Bisa é o nosso grande parceiro aí. Tem um canal no YouTube, é Índio Gigante Uberaba. Quem quiser seguir, vai lá. O Leites também, tem canal no YouTube também. Tem Instagram, Leites um cavacante. É IG Caruaru, né? E o Bisa, e o Bisa, e o Bisa, e o G Beraba. Então, uma parte de nossas aves aqui são dinheiro lá do Bisa. Essas mil flores, né? Forte abraço aí. Já lhes entrou? Ainda não. Sítio Cantinho dos Sonhos votou, boa tarde, Júnior. Ah, boa tarde, minha mãe. Tudo bom? Fábio Veloso pediu pra gente avisar a próxima live antes. É, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Carlos Eduardo Barbosa. O ruim é que a gente não se prepara, né? As perguntas vêm, às vezes, vêm daquele jeito. Mas vamos lá. Carlos Eduardo Barbosa mandou, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Eu acho que tá bom finalizar, né? É, eu acho que tá bom finalizar, né? Forte abraço. Abraço e peço perdão, se não chegou ao contento aí de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Encerrou? Encerrou.